Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou à praia Dirigindo meu carro Final vermelho Parou? Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? Bibi-bibi 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 Final vermelho Parou? Como é que faz o barulhinho do limpador do para-brisa, gente? Que legal, vamos lá agora! Parou, sinal vermelho Qual é o barulho do motor do carro, gente? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Ai, que bonitinho Vamos lá Bibi-bibi Bibi-bibi Que dia como o meu caralho